Música Dermerval, qual a expectativa do senhor para a quarta caminhada solidária? É grande, porque um testemunho como esse, além de nos fortalecer, vai servir para muitas pessoas, que talvez estão passando por uma situação, e a bispa é um exemplo de alguém que passou por situações e venceu, mediante a fé. E através desse testemunho de fé da bispa, o que mudou na vida do senhor? Eu creio que muitas coisas, porque você acompanha alguém que tem algo para te oferecer, alguém que venceu, você não acompanha alguém que não tenha um testemunho de vida, porque todos nós passamos por situações, mas aquele que vence é que deixa um legado, e a bispa tem esse legado, de alguém que passou e venceu. E o senhor vai participar dessa quarta caminhada solidária? Eu vou. Música